Às vezes, pelos caminhos, eu canto, eu canto com alegria. Se eu tivesse os teus carinhos, ai meu Deus, que bom seria. Sei feia, sei feia, linda sei feia, eu hei-te, eu hei-te casar contigo. Lá nos campos, lá nos campos secos, canto, lá nos campos secos, canto, minha calma, minha calma, minha calma, sem fã do trigo. Pela força, pela força do calor, sei feia, sei feia linda, sei feia. Sei feia linda, sei feia, eu hei-te, eu hei-te, eu hei-te, eu hei-te, eu hei-te casar contigo. Acabou-se o tabaco, o trigo, o trigo que eu lanço a terra, o trigo que eu lanço a terra, o lago da maio do salvo. Sei feia, sei feia linda, sei feia, eu hei-de, eu hei-de casar contigo. Olá nos campos, e nos campos, e nos campos, e a calma, sei feia, eu hei-de, eu hei-de, eu hei-de casar contigo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL